Ih, galera, sem cortes hoje é do Sri Lanka, numa onda irada, é uma praiazinha, ó, e quebra aqui na beirinha, a maré tá bem vazia agora, mas tem umas ondas, tá super lisinho, e a gente vai pra água, bora! Mas antes de ir para o vídeo, eu preciso falar pra você da Nômade. A Nômade é uma conta global pra você viajar, comprar, guardar e investir em dólar, e é muito fácil ser Nômade como eu. E como é que eu fiz aí pra ter uma conta Nômade? Eu simplesmente baixei o aplicativo, segui as instruções, fiz um pix da minha conta do banco pra minha conta Nômade, em alguns segundos o dinheiro caiu, fiz aí o câmbio do real pro dólar, e o irado aí da Nômade é que o câmbio é na cotação comercial, galera. Então imagina, no caso de câmbio, geralmente a galera faz e cambia o turismo, então na Nômade já dá pra ganhar aí um dinheirinho aí na cotação. Dinheiro na conta, com meu cartão virtual aí no meu telefone, eu fiz o pagamento ali do supermercado, e outra parada irada que a Nômade tem é que o IOF é só 1,1%. Então imagina aí a diferença que é viajar com a Nômade e viajar com o cartão de crédito. E pra abrir uma conta Nômade, galera, não paga nada, e muito menos manutenção de conta. E ainda se você usar o cupom BELA20, você tem até 20 dólares de cashback, então aproveita. Tá bem quebra-coco agora, tá maré muito vazia, tá onda de maré de lua, então é lua cheia agora, e tá... Olha essa, uau, vai sair. Saiu ali, é o Jacob, amigo meu. Vai sentar aqui. A água é bem quentinha, galera. Eu sou cearense, e a água é igual. Assim, uma temperatura perfeita. Nem quente, nem frio, é perfeito. E aqui tem um quebra-conclusão pra entrar, já vai ser divertido. 8h20, ó. Vamos ver quanto tempo demora aí pra entrar. Acho que aqui é mais esperar o timezinho. Ó o Jacob ali e a outra. Tá tão baixa, a maranha, que eu tô andando. Não consegui andar até um pouquinho ali na frente. É bem rasinho, ontem que eu dei umas batidas no fundo, quando eu vou acabar da onda. Agora. Agora. Tchau, tchau. Uhul, vai seguir. Ó, rapidinho, sei lá, dois minutos pra entrar, dois minutos e meio. Só esperar o tempozinho da série, eu nem furei a onda. Ó, meu cabelo tá meio seco. Ó, meu cabelo tá meio seco. Vergonha, cês tão? Tá de boa. Não, sério aí. Vou botar um anjo pra dentro. Eu, como hoje eu vou embora, hoje é o último surf aqui no Sri Lanka, galera. Fazendo aqui com vocês. Ó lá, uau! Eu tenho que agilizar. Opa! Fazer a mala e sair do hotel. Tô, última caidinha. Ó lá o Jacob. O Jacob. O Zé do meu pé de pato tá apertada. Tá. Opa! A minha série aí. Maior, hein? E aí, o Jacob. Espera aí que tá baixando direita. Jacob! E aí, o Jacob! Tem sobrinha esquerda aqui pra mim. Vou ver agora. Ó. Tito e feito! Ihihih! Começar com a marolinha. Bora! O Jacob! O Jacob! Uh! 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 Ontem eu surpreendi eu tinha esse crowd todo, estava um pouco maior, mas lembra que está suave, opa, e é uma praia né, então estou mais aqui no cantinho, eu andei para cá porque eu quero ficar lá no meio do crowd, ou essa talvez? Essa é a minha última, ela baforou e tudo um bafozinho assim, olha aí E agora é uma maré vazia, a onda é mais rápida, na maré ficou um pouquinho mais cheia, minha maré mais ou menos, ontem eu achei umas rampas Não sei se é porque também de manhã não tinha tanto vento, então a onda é tão lisa que fica, uau, eu faço nada com o tubo E eu não sei se está dando para sentir o tubo comigo, ou vai estar na ponta do meu capacete Vocês podem parecer que eu esteja um pouquinho fora do tubo olha, olha olha, olha o arredo C beterra olha, olha, olha Tá isso, vai virar demais na onda e essa água super lisinha é o charme total pra ir para a onda Vamos esperar um boazinho aqui Uh A galera toda remando por ali Eu quero ficar mesmo afastada aí do craude Porque vêm séries, né, vocês perceberam Então se eu ficar ali, eu vou tardar muito pra pegar uma série, eu E tem uns locais, então não sei como é que eles gerenciam aí a vez, né Às vezes tem lugar que tu vai e tu não consegue pegar a boa Porque fica só pros locais E aqui eu não sei como é que é Então eu prefiro ficar aqui os cantinhos de boa Já peguei um tubinho legal E fique suave Vamos organizar aqui Olha lá, galera Que lindo Wow Wow Haha Haha Olá! Acho que é um bom ciclo Tive essa arizinha aí, hein? Tô sentindo, meio que lá no horizonte, fazendo assim, ó Tá vendo essa rampa aqui? Esperar o mesmo... Essa podia ser até uma rampinha ali embaixo, ó Deve esperar os tubinhos Tô na filha do tubo Tá tão liso Mas é muito tempo que eu não pegava onda assim Tipo, de praia Pertinho da areia Clima tropical É, pra mim é tipo um sonho Vai vir a série mesmo boa Vou posicionar um pouquinho pra cá Tchau Tchau Wow Eu tô mesmo num canto irado Se vier lá pra formar pra cá, ó Esperar o time Não se agoniar Tchau Vou tomar um pouquinho pra cá pro cara Ver que eu tô querendo me posicionar Ó, vai vir a série aí, ali já tá... Vai vir pra cá Acho que aqui vai ser um bom lugar Ó, vai vir a série aí Ó, vai vir a série aí Ó 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 Opa, tu viu? Tudo bem, mais então, de limpeza, da vez O estupro foi errado, espero que vocês tenham conseguido usufruir comigo Eu tentei olhar assim um pouquinho pra cima, tentando ver que eu tô um pouco mais dick Dick é tipo profundo né? Ai que grada é essa? Curti As vezes galera, tu fica sem uma onda, tu sabe analisar de fora Tu consegue pegar bem mais ondas e se divertir muito mais do que ficar dentro do crowd Aqui, peguei já duas ondas Legais Pera lá forte, pera lá Pô, a água é linda Que bom Amanhã já Isso aqui é pegar onda, surfar galera, tá descobrindo lugares novos, compartilhando na água Uh, bom demais Uma marolinha do cara Pequeninha Peguei uma direita aqui, parece A direita na maré vazia, como eu disse ontem muitas horas, eu meio que fiquei, me liguei um pouco do pico Na maré vazia Na maré vazia, a direita, ela corre muito Talvez pro surf, prancha de ruzi, consegue bombar Mais assim Dê nova velocidade Dá, mas pra bodyboard Ela quebra meio esquisito, sabe Ela corre muito, tu não consegue passar Mas quando a maré encheu Mas Eu deixei umas rampas de direita Olha essa talvez Vou aumentar, hein Talvez Ó Vai fechar Ó Vai fechar Não vai ficar Vamos lá, vamos lá olá, olá o jacob vem uma perda boa hein como é que vocês estão? muito irado galera muito irado wow que melhôzinho é aqui? ooooh 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 eu vi� um quandoенные dei eu vei um бр traps tipo 5 minutos antes eu sei que eu estava al Substitucado Uau! Só 6 segundos... E eu nunca... O que é que eu estou fazendo? Sim, super limpo E eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano Mas eu não me engano E você viu seus vídeos de ontem? Você viu seus vídeos de ontem? Sim, sim É muito legal, hein? É uma noite também É similar ao seu Eu tenho um muito longe Mas ele está filmando em vertical Ah, sim, ele está filmando em vertical Eu acho que ele está filmando em vertical Sim Vamos lá Uau! 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 Eu podia ter saído antes Tipo, ter feito o primeiro tubo Ter colocado essa areia Mas ele está assim, galera Meio segundo mais no tubo Eu prefiro ficar, sabe? Não é competição É só curtir Então Eu fico até o final Não saio Uh! Vou fazer uma coisa aqui, hein? Uau! A direita do Jenkel Ela está fazendo até uma curvinha, ó Essas na maré mais cheia Ela fica irada Pra fazer rampa Mas está uma enganação No bodyboard Uuuu! 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 Aqui só tem um único problema aqui no Sri Lanka É que é muito quente Tem uma hora que tu fica Eu estou toda bronzeada já É o meu último dia, né? Então, eu estou toda queimada E... Já no meu olho já não aguenta mais Assim, tipo, claridade Principalmente agora que a gente está olhando pra cá Está a contraluz Então, meu olho queima um pouco É uma série boa aí, hein, galera? Continuar um pouco pra cá Vamos ver Vamos ver... Olha só Olha só Tomar olhinho Boa Por isso da claridade Não gosto nem de ficar muito olhando pra lá Fico assim... Fico assim, ó... Com a mão assim, tipo... Protegindo meu olho Muito quente Muito quente Porque aqui, até 11 horas da manhã Pronto, depende também do dia, né? Natureza Mas, geralmente Nos dias que eu tive Até às 11 horas da manhã Não entra muito vento assim Então, fica esse clima forno Com o sol já forte de manhã E a sensação de queimação, sabe? Opa Será? Será? Fazer um pulinho Ai... Bati na areia Voltei Eu fiquei assim Ela veio por trás E uau! Me amassou a espuma Vai! Eita, essas pequenininhas assim Amassa Ui! Ui! Ui, vai sair aí Sai daqui logo Vai! 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 Olha! É tipo como tá tão liso É tipo o azeite Não sei se vocês estão conseguindo perceber Opa! Fechadeira Uou! Uou! Ah! Mais aqui embaixo Ah! Mais aqui embaixo Ah! Eu tô... Olha in on! Ca só te dá claridade Tem uma fechão Um teatro Ah! É que boa! O que é isso? E aí E aí água Olha, tem a espuminha lá no fundo Vai ver uma série aqui Acho que eu estou posicionada em um bom lugar Vou um pouquinho mais pra cá Tem um cara com uma prexinha partida No meio lá fora É que é um buraquinho forte Olha essa direita aqui Essa é a direita da rampa Poste maior, galera Olha, a rampa vinha é muito boa Mas veio tipo uma rampa assim Eira pra manobrar vestido aéreo Investe, né E a onda assim, tipo, meio diferente Minha série está pitando lá fora Pronto, eu estou vendo, sei lá, 400 metros daqui Estou vendo assim uma ondulação maior Então, pra chegar aqui na beirinha Vai demorar um pouquinho, né Mas está vindo Já estou vendo O que é que tem que ver? O que é que tem que ver? A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, eles tão dormindo pra cá Eu acho que vai vir uma boa aqui Bom, que tirou a galera do pico Tá com uma boa forma aqui, ó As pequenininhas O dia que eu tava falando Eu não sei se vocês entenderam que hoje é o dia que tem mais crowd aqui Mas a maioria são locais Eu nunca, dos picos que eu surfei, eu nunca vi tanto local assim Tem um ou outro na água Não tem muitos locais na água Mas é irado ver a galera daqui Assim, pegando esse tipo de onda Olha, é bem que aquela selaninha vai tornar bonita, hein Vamos! Aquela série que eu vi passou meio cachorrinha Não entrou meio peli pro lado E depois viesse também essa direita Mas não tinha uma fórmula tão boa Está mesmo aqui num tipo de uma balinha bagal O que é isso? Não sei se dá pra ver com a câmera, mas o meu olho, ele vê tipo umas ondulacões um pouco maiores, então tem uma tonalidade diferente a cor. A minha série é bem grande hein galera, bem grande aqui, espero que sobra a esquerda, pra gente. Essa frente da ovulha é boa hein, essa é boa hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uuuuh! 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 A minha batu ropa! Ai eu furei o chão! Não raspa caramba, eu tô em pé, ó. Oh, um pé Essa esquerda aqui quebrou o que eu vi antes Era a nossa galera Mas essa direcinha foi top também Mas ela fecha mais Uhuhu Eita, vou tomar agora essa aqui Vai passar Ai, bati forte no fundo Aí eu pentei uma parte de baixo Ai Espera aí Galera Parei de gravar Mas, ó Galera tá gravando Tá Deixa aquele carinho na areia Tava saindo pra lá Deixa a corrente me trazer Tem um agueiro aqui super forte Deixei o agueiro me levar Fiquei procurando lá dentro e eu achei Então saí Pensei Talvez Não puxou o agueiro Puxou a corrente de baixo E foi o que aconteceu Achei Vou estar ali pra pegar mais uma Sem cortes vai ser diferente Com cortes, né Mas eu vou entrar pra pegar mais umazinha Pra terminar Aí com boas energias Uhuhu 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 e aí a a e aí o 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